Mengo, 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 meu eterno amor. Mengo, 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 meu eterno amor. Saudações, Rubro Negra, gente. Quinta-feira, 27 de julho. Uma boa quinta dentro das possibilidades que a gente passou, que a gente viu no jogo de ontem. Então, viemos aqui para a gente conversar um pouco, pensar o jogo. Que a gente viu na saída do campo o Diego falar que foi um bom resultado. O treinador também falou que foi um bom resultado. E, particularmente, acho que não foi bom resultado. Estamos com uma campanha muito aquém daquela que a gente pretendia estar. O desempenho não tem sido de primeira linha. Estamos com algumas dificuldades. Algumas dificuldades e alguns erros que a gente está percebendo no time. Então, queremos dividir com vocês essa nossa frustração. Porque, até não sei se vocês viram na saída do campo lá, um jogador do Santos foi perguntado se ele estava satisfeito com o placar. Esse era um bom resultado para o Santos empatar com o Flamengo, que está na ponta da tabela. E o cara falou que não é bom resultado, que em casa a gente tem que ganhar todas. Falta um pouco de firmeza na gente. Essa coisa de mascarar o resultado ruim com o discurso politicamente correto é chato, complicado e não vai levar a gente a lugar nenhum. Fica ruim. Então, o que a gente fez? A gente pensou o jogo, viu as dificuldades. Vimos as dificuldades, por exemplo, dos dois laterais. Não temos laterais. O zagueiro Hever complicado. O Paquetá com dificuldades no jogo. Depois da volta da Copa, ele ainda não se firmou. Não teve um jogo bom que a gente possa dizer. Não, esse foi um bom jogo no nível Paquetá, no nível desse que está fazendo a gente lutar para aumentar a multa recisória de 50 milhões de euros, passar para cima. Pelo que ele tem jogado, depois da Copa, não tem apresentado aquele futebol que a gente está acostumado a ver. Então, a gente lamenta um pouco essa situação. O guerreiro, essa insistência louca no guerreiro. Não dá para entender. Uma pessoa conhecida minha estava dizendo que está parecendo até o Tite com aquela coisa do Gabriel Jesus. Insiste, insiste, insiste no cara que não faz gols. A gente viu o Mauro, né? O Mauro César fez um levantamento, 14 partidas e 4 gols. Pô, a gente entra avante com esses números, ganhando 900 pratas. Será que é um bom negócio? Tem que pensar, a gente tem que pensar. Mas, enfim, a gente divide com vocês também alguns pensamentos aqui das pessoas, né? No Twitter. O Bernardo da Flamais, ele fez uma colocação aqui. Falou que depois da Copa, dos nove pontos disputados, a gente só ganhou quatro. Então, os números já estão provando que o desempenho está sofrível, né? E como a gente viu o treinador, né? O Barbieri fez no jogo do Botafogo, ele fez umas substituições malucas. Então, ontem a gente estava até pensando, se não seria o caso, ele entrar no meio do campo, botar Jean Lucas também, pelo menos no segundo tempo, e arrumar alguém para ficar naquela ponta esquerda ali, quer dizer, fazer uma alternância. Não é questão de a gente fazer apologia da desorganização tática, não, de posicionamento dentro do campo. Não é isso. A questão não é essa. A questão é de botar o jogador melhor. Por quê? Estava bem, o garoto estava bem. Agora sumiu do time. Daqui a pouco vai acontecer aí como aconteceu. Se a gente não ficar clamando, pode acontecer o que aconteceu com o Cuejar, né? Já está ali fora do time, ele e o Túlia, daqui a pouco arrumam um empréstimo e pronto, sumiu. Vamos ficando com aquelas coisas. Mas, enfim, a gente vê que a Carlinha também ficou incomodada com o que ela viu no jogo de ontem. Por exemplo, ela falou Paquetá Relapso, o Rodinei Padrão Série B, René Ridículo, Hever Morto. Enfim, as pessoas vão falando mais ou menos as mesmas coisas do que a gente está sentindo. O Oziel repete aquilo que a gente já falou tantas vezes, né? Dessa renovação absurda do Rodinei, quatro anos. Eles gostam tanto do Rodinei no Flamengo que eu dava até uma sugestão. Eles tirarem a camisa do cara, camisa dois, bota logo camisa dois mil e vinte e dois. Porque o cara vai até dois mil e vinte e dois. De repente faz até uma campanha, Rodinei Catar dois mil e vinte e dois. Pô, troço ridículo, né? O cara está muito pesado. Botou aquela faixa no cabelo. O jogador de futebol tem uns troços malucos. Em vez de querer chamar a atenção no futebol, fica com essas mamãezadas aí, aquela faixa. O que será aquela faixa branca no cabelo do Rodinei? Não consigo entender, pô. Ainda centraliza a atenção em pequenos detalhes que aí destaca, realça ainda mais o fraco futebol, né? Que o cara vem jogando. O Mário L. Mendes fala pra gente que o Uribe ainda não conseguiu estrear. Não tem nem metade das oportunidades do Guerreiro. Quer dizer, coloca um cara na ponta. Ontem bota no segundo tempo, assim, já uma situação meio complicada. Quer dizer, nem no princípio do segundo tempo. Quer dizer, vai jogando um pouco tempo. Tem que botar o cara pra se firmar. Amigo, vai ser titular, vai jogar ali, não vai jogar. Compre um cara, uma porrinhação, um maior drama. A gente fica no sofrimento, traz o cara pra ficar ali, fazendo, tapando o buraco. A respeito disso, a respeito do Guerreiro, Bruno De Laurentiis falou pra gente. Pô, cara, será que um jogador com 34 anos, que ficou parado seis meses sem jogar bola, será que ele tem a condição de voltar num padrão alto, padrão de excelência pra disputar o futebol brasileiro? Será que não seria mais fácil esse cara jogar, ou melhor, estaria mais apto pra jogar um futebol americano, Major League, ou futebol da China, futebol da Arábia? Isso aí que dê pra fazer uma meia bomba, né? Será que o cara tem esse padrão? Porque tá muito desinteressado, morto, frouxo, é fogo, né? Então, como falei, o Altemir cobrou pra gente não esquecer do Tuller e do Jean-Lucas, que saíram do time, inexplicávelmente, depois de fazerem boas partidas. A gente lembra do Tuller, fez aquela zaga central lá com o Léo. O Léo tá acabando com o jogo, né? Ele jogou jogos muito difíceis, aquele jogo lá com o Atlético Mineiro, lá na Independência, e jogo com o Palmeiras, lá no estádio deles, é muito complicado. Falar em estádio, eu queria até, isso é uma observação particular, não é necessariamente aqui do pessoal do bate-bola. Mas, enfim, a gente vai em São Paulo, vê o estádio do Palmeiras no meio da cidade, e não tem essa de trânsito aqui, não. Aí fica essa história, não pode ser na Gávea, porque ama Leblon, ama Leblon. Gente, quem conhece o Leblon, quem é do Rio, enfim, sabe que Leblon é Leblon, não é aquele troço. Ali do lado, devia ser ama Pombal do Leblon, aqueles prédios horrorosos, né, cara? Pô, e fica essa gente apurrinhando. Pô, tem que, tem que, o Flamengo, como não é firme, a direção não é firme, não chega junto dos governantes com firmeza, nunca consegue sair da estaca zero. Ficamos nesse troço, nem a McFla, a arena McFla aí que ia sair, não sai mais. Agora já tem um projeto alternativo, essas histórias, estão buscando outro patrocinador, porque ali não pode, porque a da Ana ama Leblon, não é ama Leblon, é ama Pombal do Leblon, gente. Aquilo ali, pô, gente, Leblon, vamos lá. Desculpa, senão daqui a pouco o nego me malha aí, está dizendo que estou maluco, está esclerosado, o velho está esclerosado. O Maurício, nosso amigo Maurício lá do Sul, elogiou mais uma vez a partida do Cuejara. Isso é outra coisa, que chega a encantar os olhos, que jogador, e pensar que ficamos tanto tempo com aquele caramujo protegido do presidente, jogando, quase emprestamos o cara, se não fosse por aqui, pela Flá Twitter, o cara estava no Vitória hoje, coisa de doido, né? A Fernanda B. Flá também falou, que está achando, pede desculpas, mas acha que o Paquetá era muito displicente, muita firula, produtividade zero. O Arthur Costa, ele mandou até uma tabelinha aqui pra gente, comparativa, do Flamengo com o Guerreiro e sem Guerreiro. Sem Guerreiro foram 10 jogos, 7 vitórias e 3 empates, aproveitamento de 80%. E o Flamengo com o Guerreiro, foram 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 46,7% de aproveitamento, quer dizer. Então, fica claro, os números, não dá pra tapear os números, os números estão aí, né? A gente precisa dos números, dos dados, pra gente poder pensar a coisa, não ficar divagando. Ah, mas é porque eu acho. Não, aí o Arthur Costa nos ajudou mandando isso. E pra finalizar, eu queria dizer que fiquei assombrado, fiquei surpreso hoje na par da manhã, eu li uma notícia que o Vitinho vai disputar a final da Supercopa da Rússia, sexta-feira, às 15h30. Já fico sem saber, será que vem, será que não vem? Porque, repito, né? Difícil as coisas, difícil o Flamengo se posicionar, esse pessoal se posicionar com firmeza, a gente fica sempre voando. Então, será que ele vem, será que ele não vem? Então, socorro, Vene! Ajuda a gente aí, cara. Será que esse cara vem, será que não vem? Já tô na dúvida. O cara vai jogar amanhã, pô, meu Deus do céu, o que será que vai acontecer? Então, finalizando, desejando pra vocês um bom dia, dentro das possibilidades, enfim. Mas que quem puder também, não tiver inscrito, se inscreva no canal. Porque como a gente não monetariza o canal, a gente não faz superchat, não dá brinde. Enfim, andamos com as nossas próprias pernas, né? Independente do Flamengo. Somos torcedores do Flamengo, independentes do Flamengo. Então, por isso, a gente tem possibilidade de dar as nossas opiniões com firmeza e, às vezes, firmeza, e, às vezes, essas opiniões são contrastantes, conflitantes com a da atual direção. Mas, enfim, estamos aí, precisamos da ajuda de vocês, quem puder, que não tiver inscrito, se inscreva no canal aí, ok? Saudações, rubro-negras. Vamos em frente. Tchau, tchau.